Música Esta é a primeira vez que a colheita do arroz recebe o setor de aviação agrícola. Comigo representante do sindicato nacional da categoria e também da empresa que trouxe esta aeronave. Comece te perguntando qual é a atuação do sindicato para a gente entender. O Sindag hoje representa todas as empresas de aviação agrícola do nosso país. Já uma entidade que tem 25 anos de história com sua sede hoje em Porto Alegre e que trabalha essencialmente em defender os interesses do setor, não só das empresas, por mais que seja um sindicato. Só das empresas, mas hoje a gente defende todo o setor da aviação agrícola. E como é que nasceu essa ideia dessa parceria de trazer uma aeronave para a colheita do arroz? Porque grande parte do mercado brasileiro utiliza aeronaves de fabricação nacional feitas pela Embraer, empresa brasileira de aeronáutica. Então, como a maioria dos associados é nosso cliente, a gente fez questão de prestigiar o Sindag, o nosso sindicato, e também os nossos clientes que são os usuários de aeronaves agrícolas. Hoje o nosso mercado brasileiro está com ao redor de 2.100 aeronaves em voo e responde pelo tratamento de 24% de toda a agricultura nacional. E também, por conta disso, é um dos grandes motivadores desse sucesso. E como vocês, enquanto sindicato, vêm percebendo esse mercado, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, nas lavouras do Rio Grande do Sul? O mercado vem em um crescimento. O produtor está enxergando que é interessante usar o avião. Tanto é um incremento nos últimos seis, sete anos de pelo menos 600 aeronaves no Brasil. Isso mostra realmente que o produtor está acreditando. Então, 2017 começou muito bem. É o ano dos 70 anos da aviação agrícola no Brasil. Creio que teremos um ano ainda de muitas outras boas notícias. E com uma safra boa que está chegando. A gente espera que para o setor da aviação também a gente continue nesse crescente. E ano após ano, colocar mais aeronaves no mercado. Bom, o sindicato observa como crescente. E vocês, como empresa, também percebem esse crescimento? Sim, nos últimos dez anos dá para se dizer que o crescimento veio de uma linha aritmética e pulou para uma linha exponencial. Quer dizer, ele está se multiplicando. Está crescendo muito mais do que a economia brasileira. E ao contrário desse ano de 2016, em que todos os mercados se retraíram, graças à agricultura, que deve crescer ao redor de 10% no sul do Brasil, o uso de aeronaves agrícolas está chegando a mais de 20% em relação ao ano passado, quantidade de uso das aeronaves. Pelos fatores que elas não causam amassamento nas lavouras, elas aplicam mais rápido, portanto o agricultor não tem prejuízo com demora. Elas são ecologicamente licenciadas aqui no Rio Grande do Sul pela FEPAM, pelo Ministério da Cultura. As aeronaves são homologadas pela ANAC. Todos os equipamentos a bordo são eletrônicos, tais como o GPS, que permite que o agricultor tenha a agricultura de precisão. Tecnologia embarcada. Tecnologia embarcada, esse é o termo técnico. Ao final de cada serviço, o agricultor sabe tudo o que é feito, quantidade de hectares, georreferenciamento do serviço, ou seja, o serviço é tecnicamente perfeito, muito rápido, muito eficaz, é dado garantia do serviço. Então, tem tudo para ser um mercado crescente e o uso do avião ser cada vez maior, principalmente pela grande quantidade também de pessoas, altamente capacidades que fazem parte da equipe. Ele é, por força de lei, tem que ter um engenheiro agrônomo responsável técnico, um piloto agrícola, que é um profissional altamente preparado para isso, e um técnico agrícola por aeronave para ser o executor de aviação agrícola. Então, é pessoal especializado, máquina de tecnologia de ponta, o resultado é um serviço altamente satisfatório. Em termos de custos, o que dá para se avaliar? O custo do... Basicamente, uma comparação que a gente passa para o agricultor é o seguinte, só com o que ele amassa, com as rodas das máquinas terrestres, quando ele bota uma máquina terrestre em cima da lavoura, onde ele gastou o maior dinheiro, a parte mais cara da lavoura em semente, a parte mais cara da lavoura é adubo, para que ele vai colocar uma roda para esmagar aquilo e perder? Então, se estima que com o amassamento, e não é só se estima, existem cálculos científicos, mas depende da cultura, se é arroz, se é soja, varia conforme a densidade da massa foliar da planta. Mas se estima que no mínimo é 5% o amassamento, só com esse amassamento ele paga o avião e dispensa uma máquina terrestre, dispensa mais gente que normalmente não é capacitada, que está a bordo, e também trabalha com muita tecnologia de aplicação na aeronave, utilizando as mais baixas vazões e dosagens. As aeronaves hoje trabalham com dosagens ao redor de 10 litros por hectare em inseticidas aqui no Rio Grande do Sul. Isso representa apenas 10 litros de água numa área de 10 mil metros quadrados, quer dizer, a quantidade de desperdícios, se podemos dizer assim, o de uso de água é infinitamente pequena, infimamente pequena. Se há necessidade de usar o remédio na lavoura, a forma menos invasiva é a aeronave agrícola. Custo-benefício? Custo-benefício sensacional. Não há quase que problemas causados pela aviação agrícola reportados, não há casos de intoxicações reportados pelo uso de aeronave, porque elas trabalham com baixas dosagens, não há casos de judiciais em número relevante de empresas, pessoas demandando serviços mal feitos. Pelo contrário, o grande universo da clientela, e toda agricultora aqui do Sul, pelo menos dá para dizer, conhece a aviação agrícola e é extremamente satisfeito com o uso da aeronave agrícola em cima da sua lavoura. E que avaliação a gente pode fazer, então, dessa novidade na visão do sindicato aqui na colheita do arroz? A gente fica muito feliz, primeiro, pela parceria que foi construída com a Federa Arroz e o IRGA, que estão organizando esse evento. E dentro de uma estratégia da entidade, de um planejamento que a gente fez, é aproximar a aviação da sociedade, a aviação agrícola, para que ela conheça como funciona, qual é o equipamento, quem trabalha, como trabalha. Então, a nossa avaliação é muito positiva, porque é um evento de muita circulação de público, público urbano, principalmente, para outro rural, ele já conhece muito do avião. Aquele que já contratou, que não contratou, que está na dúvida ainda, mas a nossa intenção num evento como esse aqui é aproximar da sociedade. Acaba sendo uma atração, né? Exatamente, porque o avião é diferente, né? Até para pousar ele aqui, teve toda uma preparação, até para uma regulamentação de segurança que exige, não é qualquer, em qualquer lugar que ele pode pousar. Toda uma organização, plano de voo, autorizações, junto aos órgãos já citados aqui. Então, a gente fica muito contente de estar aqui, e através da imprensa que vai levar essa informação, né? Porque, com certeza, seria muito diferente a gente ter o stand da instituição aqui do sindicato, da aviação agrícola, sem o avião. Com o avião, a gente tem um atrativo, né? As crianças vêm aqui, vêm olhar, querem saber como é, quer subir no avião. O pessoal da cidade que nem sabe de onde vem o arroz, que acham que o arroz já sai no saquinho, não? Ele não sabe como é produzido o arroz, ele vem aqui, ele vê o avião, vê todas as outras máquinas, fica maravilhado. Realmente, a gente está só no primeiro dia, e a gente já tem uma avaliação muito positiva, né? A repercussão, a procura e a curiosidade, principalmente, que as pessoas não conhecem como funciona a atividade. Obrigada por esse bate-papo e por apresentarem essa aeronave para a gente também, para os agricultores e para quem é leigo no assunto. Não esquecendo de dizer que hoje a aplicação aérea de defensivos, a única forma regulamentada, ou seja, autorizada por lei, que é exercício regular de direito, é a aérea no Brasil. A única que tem regulamentação. As outras formas ainda não tem, carecem de regulamentação. Esse 50% do uso do avião não é com defensivos. É com adubos, adubação em cobertura, semeadura de arroz pré-germinado, inclusive é feito por avião, semeaduras de azevem, e outros usos, como combate incêndios em campos e florestas. E está sendo aberta a possibilidade do governo federal autorizar o uso do avião para combater mosquitos vetores de doença, como a dengue, como é feito já em países da América Central e Estados Unidos. Legal, talvez uma boa notícia, né? Obrigada para vocês. Eu sou Elisa Malicheski, direto da 27ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz para o portal AgroLink. Abertura do Arroz